Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria e viva Cristo Rei! Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão no tempo do Advento? Espero que vocês estejam se preparando bem para o Natal, tá? Olha, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas, alguns conselhos, mas vou deixar bem claro aqui que eu não sou padre, tá? Eu não sou missionária, eu sou apenas uma leiga tradicional. Estou aqui compartilhando minha fé com vocês, tá? Então, estamos no tempo do Advento. Olha, observe bem que o Advento é um tempo de penitência, mas pouca gente sabe disso. Até quando a gente... As coisas que a gente faz no Advento até lembra bastante a quaresma, né? Então, eu vou até falar alguns pontos aqui e vocês vão... É bastante... é verdade, parece com o quaresma. E é mesmo, e a gente tem que se concentrar bem. Primeiro lugar, para a gente se preparar para a chegada do Menino Jesus no Natal. Não é Papai Noel, se esqueça do Papai Noel, tá gente? Porque Papai Noel não salva ninguém, quem salva é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para a gente se preparar para a chegada do Menino Jesus, nós devemos ir à confissão, né? Aliás, os padres, eles recomendam a gente ir à confissão uma vez por mês, principalmente agora no tempo do Natal. Então, vamos fazer uma boa confissão, tá? E outro ponto importante que eu queria dizer é que também a gente pode fazer obras. Podemos, não devemos, né? Fazer uma obra de caridade, né? São muitas coisas que a gente pode fazer, né? Dar um presente a uma criança pobre, uma criança necessitada, né? Tem gente que compra umas bolas, né? Para dar às crianças, umas bonecas para as meninas, uns carrinhos para os meninos. E eu sou desse termo, gente. Menina ganha boneca. Menino ganha carrinho, tá? É assim que funciona, né? Então, e... Mas, além disso, e as pessoas que têm condição de dar uma cesta básica às famílias carentes, pois isso é ótimo também, né? Uma obra de caridade, né? Agora no advento. Bom, um outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é que... Sabia que no dia 24 de dezembro, isso antigamente, tá? Antes do Vaticano II. Era um dia de genjum e abstinência da carne, mas isso pouca gente sabe. Bom, enfim. Mas agora, nesse ano de 2023, Como o dia 24 de dezembro cai num dia de domingo, então nós não fazemos genjum e abstinência, tá? Estamos dispersados disso, tá? Porque ninguém faz genjum num dia de domingo, tá? E um conselho bastante importante que eu quero dar a vocês, vocês cristãos, vocês católicos, né? Gente, quando for dar um presente às crianças, tá? Seja os filhos de vocês, ou os sobrinhos, netos, afiliados, ou até filhos de amigos de vocês. Olha, gente, sempre diga assim, que está dando esse presente em nome de Jesus, em nome do menino Jesus. Sempre mencione o menino Jesus. Não diga, ô, é um presentinho do Papai Noel. Não, não se esqueça de Papai Noel, tá? Vamos voltar àquelas velhas tradições, quando davam os presentes às crianças, era sempre assim, dizia em nome do menino Jesus, tá? Para as crianças terem o verdadeiro sentido do Natal, que é o menino Jesus. E, aliás, ele merece, o menino Jesus, merece ser o centro das atenções, tá? E as crianças precisam amar nosso Senhor. Então, vocês dizem sempre isso. Estou dando presente aqui em nome do menino Jesus. Ah, é o menino Jesus que está dando esse presente, tá bom? Para eles se esquecerem do Papai Noel, dessa figura do Papai Noel, tá? Esse é o conselho. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é sobre a Santa Missa, tá? Então, na missa tradicional, né? Eu chamo assim missa tradicional. A missa tridentina, né? As pessoas dizem assim, missa de sempre, né? Algumas pessoas dizem que é também a missa na forma extraordinária. Esse termo eu não gosto de usar. Enfim, os padres, eles são obrigados a celebrar as três missas de Natal. Veja bem que são três missas bem diferentes, porque são com leituras diferentes, os cantos gregorianos são diferentes, tá? Então, a primeira missa é a missa da meia-noite. Algumas pessoas chamam de missa do galo, né? É a missa da meia-noite. E começa mesmo a meia-noite. Doze em ponto. Então, a segunda missa é a missa da Aurora, que é feita nas primeiras horas do dia 25, né? De dezembro. Tem padres que fazem às seis da manhã, outras sete da manhã, enfim. E a terceira missa é a missa do dia de Natal, né? Que também depende do horário do padre. Se é somente um padre na paróquia, né? Claro, ele tem que dormir. Por isso que ele faz às vezes a missa às seis da manhã, ou às sete, né? Enfim, mas eu conheço pessoas na minha paróquia, sabe? Que eles vão nas três missas de Natal. Eu gostaria muito. Porque certamente as pessoas recebem muitas graças, é muito bom, muito bom. Mas a gente não pode porque a gente não mora perto da igreja. A gente mora até numa cidade longe da nossa paróquia, né? Então, por isso que a gente não pode ir nas três missas de Natal. Então, geralmente a gente vai na terceira missa de Natal. Mas me diz aí nos comentários se nas paróquias de vocês ainda tem a missa da meia-noite. Ou eles fazem no outro horário. Diz aí nos comentários que eu quero ler. Então, para terminar o vídeo, tá? Não ficar muito longo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os dias de preceitos, o tempo do Natal. Tá, gente? Porque isso é um... Há pessoas que dizem, ok, eu vou no dia 25 e não precisa ir no domingo. Não, não, não. Temos que ir nos dois dias seguidos. Estou falando aqui do ano de 2023. Tá? Então, para esse ano de 2023, o dia 24 de dezembro é um domingo. E essa é a missa do domingo, tá? Nós católicos temos que ir à missa no domingo. Então, esse aí é a missa do domingo. Ok. Então, no dia 25 de dezembro é uma segunda-feira. E temos que ir à santa missa porque é a missa do Natal, tá bom? Então, não há isso de dizer, ah, não, eu já fui no dia 24 e não precisa ir no 25. Não, não. Tem que ir nos dois dias. Foi assim que eu aprendi, né? Lendo o Catecismo, Catecismo de Trento, Catecismo de São Pio X e também nossos padres, né? Que dão essa orientação e eu estou repassando aqui para vocês, tá? São dois dias que a gente tem que ir, tá? No domingo, dia 24 e segunda, dia 25, tá bem? E, então, no dia 31 de dezembro é um domingo. Aí vai ser a mesma coisa, dois dias seguidos, né? Dia 31 de dezembro é o domingo, é a missa do domingo. E dia 1º, né, é a segunda-feira, nós também vamos à santa missa porque é o domingo da festa da circuncisão de Nosso Senhor. Então, nós temos que ir para a santa missa. Espero que vocês tenham um santo Natal, um feliz Natal a todos vocês. Eu vou fazer outros vídeos para o tempo do Natal também, tá, gente? Isso é só uma pequena orientação aqui, tá? E também para me interagir aqui com vocês, que eu estou com saudade de vocês, tá? Então, diz aí nos comentários quem eu gostaria de mandar, assim, um abraço. Porque eu gostaria de mandar um abraço para vocês e coloca aí nos comentários, aí nos outros vídeos, já vou começando e mandando um abraço para vocês, tá? Então, um santo tempo do advento e um santo Natal, tá bom?